Bom dia, meus amores, hoje já é domingo, a gente já acordou, acho que é oito e alguma coisa da manhã, a gente acordou sete, a gente vai se arrumar, tomar banho, trocar, já são quase oito, e a gente vai sair aqui pra tomar um café, no hotel mesmo, que serve, então já tomou café, depois a gente vai lá pra praça pra ir na feirinha, então vou mostrando aí pra vocês, onde a gente vai indo, então pessoal, a gente tomou café, nossa passarinho, a gente tomou café, não deu pra filmar pra vocês, porque tinha muita gente no hotel, e agora a gente tá indo lá pra feira, tá chovendo, uma chuva miserável, e a gente tá sem guarda-chuva também, então é isso, então a gente vai lá pra feirinha, eu mostro pra vocês, Pessoal, a gente comprou um guarda-chuva, lá em São Paulo a gente paga cinco, vai, dez reais um guarda-chuva, eu paguei dezesseis em um, mas na hora da precisão você paga quanto for, né, a gente pagou dezesseis reais esse guarda-chuvinho aqui, ó, pra proteger, porque eu não aguento mais tomar chuva, acho que eu já tô com gripe, e a gente tá indo lá pra feirinha, mostra lá, a gente tem uma árvore bonita, não sei se eu vou mostrar pra vocês, olha que bonitinha, ela tá toda florida, Tem essa, tem várias, que linda, não sei se eu tô mostrando pra vocês, é da câmera frontal, então não sei, então a gente vai lá pra feirinha, e vamos ver se eu consigo filmar a feirinha pra vocês, apesar que tá bem cheia, então eu não sei o que eu vou conseguir filmar Pessoal, a gente chegou aqui na feira, na feira são somente essas barraquinhas aqui, daqui hoje tem bastante, geralmente não tem tanta barraquinha assim, tá chovendo, a gente tá de guarda-chuva, tem algumas coisinhas aqui, tem caldo de cana, pastelzinho, que é um pastelzinho de farinha de milho, não é um pastelzinho tradicional nosso aí, e algumas coisinhas de comer, que eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês algumas coisinhas aqui, se eu conseguir, eu mostro Pessoal, a gente voltou da feirinha, os passarinhos, aí ficamos no hotel um pouquinho, agora a gente tá indo almoçar, a gente tá indo almoçar, olha, tem um casalzinho, acho que é de periquito, passarinho verde, ali vou tentar mostrar pra vocês, vou virar a câmera Passarinho, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, pegar eles ali, tô sentadinho, casalzinho, ó Olha que bonitinho esse casarão, é de 1917 Eu acho que a minha mãe falou que é papagaio, esses bichinhos aí, eu tô com sério, não entendi, passarinho E a gente vai indo almoçar novamente hoje Bom, hoje, né, porque ontem a gente almoçou, a gente vai almoçar hoje de novo Então vamos lá Bom dia, pessoal, hoje já é segunda-feira, a gente já... Bom, ontem foi domingo, né, então a gente ficou aqui no quarto, a tarde todinha Com a chuva, que tava chovendo ainda, então não deu pra sair, não deu pra ir pra parar, assim, não deu pra ir pra lugar nenhum mais Então a gente ficou aqui, a gente foi dormir, era acho que umas 7, 8 da noite Aí hoje já acordamos cedinho, já tomamos café, não deu pra tomar o café de novo, porque os dois do hotel estavam lá Aí também tinha um técnico da internet que parou de funcionar no sábado à noite Então, gente, eu não consegui filmar o café pra vocês, né, um pouquinho do hotel ainda, vamos ver se eu consigo Daqui a pouco eu vou filmar também o quarto, a gente tá dando uma arrumadinha aqui, porque a gente já almoçou bastante o quarto E depois eu filmo um pouquinho pra vocês, a chuva continua A gente ainda vai um pouquinho na praça, comprar mais algumas coisas A gente passa na padaria, no mercado, pra levar Daí a gente vai almoçar, vai pra umas 11, uns pouquinhos de almoça Pra pegar a estrada de volta pra São Paulo Vai ser com chuva, muita chuva A gente já tá arrumando as coisas pra ir embora Aqui tá minhas mochilas, aqui tá o que a gente comprou Ali tem mais coisas que a gente comprou Além de ter algumas coisas, minha mãe tá ajeitando aqui Então, já tá bem bagunçado, depois eu faço um passeiozinho pelo quarto aí pra vocês Mas a gente já tá ajeitando tudo pra ir embora Só vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês, entrando, né, que tem a porta Aí fica uma TV aqui, pequenininha Tem um cabideiro ali, tem um móvelzinho que coloca água Controle da TV, um banquinho Aí aqui tem uma cama de casal que tá pras nossas coisas A janela, papai Aí aqui uma cama de solteiro, né Minhas coisinhas aqui também E aqui tem um banheiro, né Super simples, ó Um banheirinho, deixa eu ver Fora a filosofia, o espelho Então, assim, é um quarto bem simples Não tem luxo, mas é bem legal Então, a gente tá indo embora Vou tentar tomar um pouquinho até se eu conseguir Os dois estão lá lindos, tá meio chato, né Se eu conseguir, eu fio Então, pessoal, agora já é de meia A gente almoçou, já passou no maricínio Já tá aqui no carro Compramos de tudo, um pouquinho E tá chovendo E a gente tá pegando a estrada Pra ir embora pra São Paulo Então, meio-dia e meio Meio-dia e trinta Vamos ver que a gente vai chegar lá Talvez eu não consiga filmar mais a estrada Pra vocês, porque tá chovendo Mas não tá mostrando Há uma chuva Então, não sei se parar a chuva Ainda mostra alguma coisa Ainda mais um pouquinho pra vocês Da estrada Se não, aí o sol estiver no comecinho mesmo Mas vamos tentando filmar mais alguma coisinha aí pra vocês Música 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 Então, meus amores Já cheguei em casa No meio de residência Estou aqui com o gato Estou aqui com o gato Enzo Estou com um monte de sacola Tudo bagunçado Pra mostrar pra vocês as comprinhas Que é o vídeo que vai depois desse Tá? Então, eu espero que o vlog não tenha ficado muito longo Muito chato Eu tentei Enzo, fica quietinha, amor Eu tentei gravar o máximo que eu consegui Os coisinhas legais que a gente fez Vou tentar dar uma resumida Não sei o que vai sair de vídeo pra vocês Mas vai ter um vlog bem legal E eu vou gravar o vídeo de comprinhas agora Lá De borda e pouso além Então, é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o meu Fim de semana Meu feriado Se você gostou, dê o seu joinha Se você não é inscrito no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo Música